Bom, agora vamos à montagem do sistema de cama e válvula, sistema automático da nossa suspensão pneumática. Provavelmente vai chegar para você essas quatro peças. A peça que vai no eixo móvel, a que vai com as mangueiras presas na tesoura e essas duas que são chamadas arruela de espaçadora e o anel elástico. Bom, a montagem vai se iniciar por essa peça, que é a que vai nos eixos lá, ela vai encaixada nesse sentido aqui, e eu sugiro sempre encaixá-la primeiro. A próxima vai ser a que vai preso na tesoura, essa daí. Mas eu sugiro sempre encaixar essa aí primeiro nessa posição aqui, ó. O parafuso que está menor, sentido a circunferência, vai encaixado para cima. É simples, ó. Encaixada a peça no lugar, a gente vai colocar agora a arruela espaçadora e o anel elástico na cavidade que tem nesse eixo dourado. Ele tem uma cavidade, vai nesse eixo dourado. Seguindo sempre essa instrução. Primeiro a arruela espaçadora e em seguida o anel elástico. Ele vai encaixado aqui, ó. Aí fica a seu critério, pegar um alicate para encaixar ele ou algum pino para bater de cima para baixo. Bom, agora a gente vai para a montagem da parte de acionamento, que é a que vai fazer subir a mola pneumática com a esvaziar, que é essa que tem os dois pininhos aí cromados para fora. Ela vai ficar encaixada nesses dois furos da tesoura. Sugiro tirar primeiro os parafusos, encaixa ela lá no lugar e depois coloco os parafusos de volta prendendo. Bom, os parafusos sempre vão nesse sentido. Uma arruela no parafuso e uma arruela do outro lado na porca. O parafuso ele vai com a allen número 5 e a porca do outro lado é chave de boca 8. Posicionei a válvula de caminho válvula acionamento nos furos. Agora é só encaixar os parafusos e prendê-los do outro lado com a porca e a arruela. Bom, válvula de acionamento encaixada. Agora a gente vai para a ligação das mangueiras. A sua válvula de mangueira sempre vai ter uma grande e uma menor. Essa menor é a que vai ligada na mola pneumática, nesse cotovelo de 6mm. Ele é engate rápido, tá? No caso, então, você só vai encaixar a mangueira. A outra mangueira que é a maior vai ser a de alimentação do caminhão. Outro detalhe. Eu te sugiro passar as mangueiras por dentro dessa linguetinha metálica. Ela é vazada, tem um furo em circunferência. Você vai passar as duas mangueiras. A menor, ela vai encaixar no cotovelo de 6mm. E eu te sugiro sempre pegar um alicate de bico, encostar aqui, apertar e forçar para trás até ele encaixar direitinho para não correr o risco de vazamento. Bom, feita a ligação da mangueira menor no cotovelo, agora nós vamos conectar a mangueira maior e fazer o teste. Bom, por ela ser um sistema automático, assim que eu liberar o ar aqui, ela vai regular um pouco a altura da suspensão. Qual a função da caminhão em válvula? A caminhão em válvula vai regular a altura do banco conforme o peso do cliente. Como vocês podem ver, ela já regulou um pouco. Aqui eu vou fazer um pouco de pressão, de peso. Solta o peso e ela regula. Aperta, ela enche mais um pouco. Solta, ela abaixa mais um pouco. Então, conforme o seu peso, ela vai regular. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL